Vamos lá CPF, chegou a nossa hora, Rodrigo, Severo, Cris, vamos lá, vamos puxar o bonde, os invejosos estão aí, estão prestando atenção, 20 anos de história, o CPF é a união. Aí invejosos, eu até perdoo vocês, porque a força da sua inveja é a velocidade do meu sucesso, vamos lá, a inveja machuca e faz você chorar, 20 anos de união, do Campi Pombal Fubá, a inveja machuca e faz você chorar, 20 anos de união, do Campi Pombal Fubá. A, é a antiga, a, é a antiga, a inveja machuca e faz você chorar, 20 anos de união, do Campi Pombal Fubá. A antiga é demais, CPF é o satanás, antiga é demais, CPF é o satanás. A morte te espera, prepare o seu caixão, Campi Pombal Fubá. O Campi Pombal, o Fubá. O Campi Pombal Fubá. O Campi Pombal Fubá, o famoso poder eterno. O Campi Pombal Fubá, o famoso poder eterno. Tá na história o canto e pão mal viva, você nascer agora tem que respeitar Tá na história o canto e pão mal viva